Música Olá, está no ar o Perfil, o programa que apresenta a você, os vereadores da cidade de Barueri. Hoje nossa conversa é com o Hélio Júnior, vereador que está em seu primeiro mandato na Câmara e que vai contar pra gente um pouco da sua história de vida e da sua trajetória política. Vereador, um prazer tê-los aqui nos nossos estúdios, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, fico muito feliz aí pelo convite, por esse novo projeto aqui na Câmara do vereador ter o espaço, né? Pra falar um pouco da história, da atuação, fico muito feliz pelo convite. E essa é a ideia, contar um pouco da sua história, que começa na cidade de São Paulo, nascido na Vila Mariana, mas só nasceu lá, né? Já morava aqui. Só nasci, já cheguei em Barueri. A família já era daqui? Família, pai, mãe, graças a Deus, sempre moradores de Barueri. Onde que eles moravam, em que bairro? Na região central. E o vereador mora onde? Nasci na região, na Rua Vitória, né? Hoje eu moro no Jardim Tupanci, na Rua Marte. Passou por outros bairros também ou sempre se estabeleceu ali no Tupanci? Na verdade, meus pais também, uma época, foram pro Jardim Paulista, acho que eu tinha 18 anos de idade. Mas a sua infância, então, foi na região do centro aqui da cidade? Nasci, cresci aqui no centro, pegava até as enchentes de Barueri. É, eu conheço perguntar, as lembranças que tem daquela época, era uma cidade bem diferente do que é hoje, né? Poxa, como a cidade mudou, né? Então, lembro como se fosse hoje, né? Criança, adolescente. Criança sabe como é que é, né? Escapava da manhã, choveu, dava enchente, entrava no meio das enchentes que tinha no centro de Barueri. Pra gente era uma diversão, né? Mas fazia estrago, né? Poxa, acabava com a cidade. Depois, hoje que a gente entende, né? O tanto que a cidade mudou. Então, eu fico muito feliz aí por essa mudança. E hoje, estar atuando na cidade como vereador, é um momento que eu estou vivendo de muita alegria e um sonho, né? Então, eu cheguei na política em 2012. Então, nasci em Barueri, nunca pensei em política, sempre trabalhei fora de Barueri, trabalhava na Barra Funda, sempre no centro de São Paulo. Nunca pensei em estar aqui dentro do município. As pessoas pensam muito assim, né? Ah, não, eu moro em Barueri, eu tenho que trabalhar na prefeitura. Então, eu nunca tive essa visão, né? Então, busquei meu objetivo, realizei meu sonho de conquistar meu apartamento, né? Junto com a minha esposa. E hoje, sigo em frente aí na minha luta. E fazia o que nesse trabalho na Barra Funda? Para o incrível que pareça, eu atuava na área de transporte de valores, na empresa de carro forte. Olha, tudo a ver com política, né? Andava no carro forte mesmo ali, né? No carro forte. Eu abastecia essas máquinas, né? Sabe essas máquinas? De caixa eletrônica? De caixa eletrônica, Santander. Até que em Barueri eu já passei, né? Preciso ter uma ideia nessa. Na época, como era um serviço muito perigoso, eu tive até que mudar de bairro, né? Porque as pessoas estavam começando a explodir os blindados, né? Então, era um serviço bem perigoso. Você acaba ficando muito visado pela marginalidade, né? Sim. E aí, mas também era uma oportunidade que eu tive, que eu conseguia levantar uma grana, guardar e conquistar, chegar até onde eu cheguei, né? Junto com a minha esposa. Eu não tinha vida. Trabalhava, comecei na empresa, acho que em 2006. Então, trabalhava de domingo a domingo. Chegou a passar algum aperto, alguma situação perigosa, trabalhando no transporte de valores? Era um pouco perigoso. Mas a gente, graças a Deus, eu nunca tive tentativa durante todo esse período em que eu trabalhei. Então, eu saí no finalzinho de 2011, né? Para 2012. Foi quando eu conquistei o apartamento. Falei, bom, agora chega. Eu não quero mais saber dessa vida. E foi justamente quando começou a eleição política em Barueri. Foi em 2012, era uma eleição de prefeito e vereadores. Mas ali, em 2012, ainda não tinha pretensões de ser candidato ou já pensava? Nunca imaginava, não tinha intenção nenhuma. Eu não sabia nem como funcionava a política da cidade. E aí, um amigo, né? Veio candidato e falou, e aí, olha, eu estou vindo candidato, você conhece bastante gente na região, nasceu aqui em Barueri. Como é que a gente consegue... Como é que você consegue me ajudar? Apresenta para as pessoas. Mas o que você quer que eu faça, né? Não, me apresenta para os amigos lá e tal, legal. E aí despertou uma curiosidade em mim de entender como cada vereador trabalhava no município. Aí, eu achei uma brecha nesse caminho, né? Porque muitos políticos, acho que de todo lugar, né? Eles esperam chegar próximo das eleições para... Ah, não, eu sou candidato. Mas e aí, o que você faz pelo povo? Se você é uma pessoa de opinião formada, mas o que você faz? Você tem algum projeto? Você tem algum trabalho para isso? Então, por isso que eu... Falei, opa, então eu preciso fazer algo, né? Para que chegar lá na frente, a pessoa me perguntar o que eu faço, aí eu vou falar. Eu atuo nisso, nisso, isso. E aí é onde eu cheguei na minha primeira eleição. Comecei com um trabalho social, né? Na parte de... Eu queria entrar um pouco nessa parte, antes da gente falar das eleições, desse trabalho social que o vereador fez. Eu sei que tem duas áreas que são muito preciosas para o senhor, que é o esporte e a saúde, né? Sim, sim. Você fez um trabalho social da saúde, na área da saúde, mas se encampou de vez mesmo, foi no esporte. Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória, antes de pensar em disputar a eleição, como é que foi isso? Então, e aí quando surgiu essa vontade de entender a política da cidade, eu iniciei um projeto social, né? Na área da saúde e dei seguimento. Aí quando foi, passou acho que um ano, um ano e pouco, vinculava com o que eu sempre gostei de fazer, que é a parte do esporte. Sempre gostei de atividade física, sempre gostei de corrida. Que está intimamente ligado com a saúde, né? Exatamente. Quem tem uma vida ativa, pratica atividade física, com certeza tem uma saúde melhor, né? Com certeza, né? Então, justamente quando eu comecei com essa parte social, tinha muito a ver, né? Eu me deparava com muitas pessoas que necessitavam de uma atividade física, né? E aí eu comecei a entender, que eu falava, poxa, como é que eu vou criar algo relacionado ao esporte para que eu consiga incentivar essa pessoa a fazer atividade física, né? E aí um dia eu estava fazendo uma... Estava correndo, né? Porque eu sempre gostei de correr. Estava correndo. Finalizei meu treino conversando com um amigo, falando de um trabalho, né? Que eu realizava social e tal. E quando terminou esse percurso, aí fizemos um percurso de 17 quilômetros, né? Eu falei, poxa, eu precisava pensar em alguma coisa para me incentivar, despertar curiosidade nas pessoas para fazer atividade física. Aí eu falei para ele, quanto tempo nós corremos aí? Quantos km? Aí eu fizemos 17 quilômetros. Por isso que o meu projeto de corrida, hoje muita gente não conhece. Fala, por que pelotão 17, né? Porque eu fiz um percurso de 17 quilômetros. O nome do projeto é Pelotão 17. Pelotão 17. Por causa desse treino. Exatamente. E aí começou a convidar as pessoas para correr. Como é que as pessoas fazem para participar desse projeto? Então, na verdade, começou eu, mais três pessoas, aí começamos a divulgar em rede social. E aí ele começou a criar um corpo, né? Começou a crescer, crescer. Hoje já tem 10 anos de projeto, né? E aí a gente, nessa época, quando eu iniciei com o projeto Pelotão 17, comecei a chamar as pessoas, convidá-los. E aí começou muita gente, como é que eu posso dizer? Muita gente começou a conhecer, falava, como que é esse projeto? Ele é gratuito? Aí comecei a incentivar as pessoas, falava que era um projeto gratuito, né? Onde eu tirava o meu tempo, eu faço meus treinos, né? Diariamente. Inclusive, hoje mesmo, já fiz o meu treino. Correu quantos quilômetros hoje? Ontem eu corri 23 quilômetros, né? Meia maratona. É, eu passei da meia, né? Passou da meia, é verdade. E hoje eu fiz aquela soltura, um treino generativo, para que soltar musculatura é só de 5 km, né? Só 5, né? É, só 5. Tá bom. E participa de provas também? Já disputou? Sim. Quantas aí? Já parou de contar? Nossa, eu perdi as contas, viu? De corridas mesmo como maratona. Competição mesmo? Não, competição não, mas para participar da prova mesmo e você concluir a prova bem, né? Uma competição consigo mesmo. Isso, é uma competição comigo mesmo. Então, através dessas provas, antes de eu criar o projeto na empresa, eu criei um projeto de corrida dentro da empresa, de carro forte, que eu falei para você, né? E nessa empresa eu comecei a convidar as pessoas para fazer atividade. Quando eu fui ver, já tinha mais de 20 pessoas lá fazendo corrida comigo, e a empresa patrocinava a gente. Então, a gente corria São Silvestre. Para você ter uma ideia, São Silvestre, eu acho que eu já corri umas 10. Caramba. Meia maratona, já corri várias, meia maratona de São Paulo. Quando o projeto cresceu bastante, a gente começou a fazer as viagens fora do município, né? Então, a gente já foi para Floripa, foi para o Rio de Janeiro, já corremos a volta da Pompulha e sempre com 50, 60 pessoas. É um time mesmo. E o grupo ia junto com a gente, né? O máximo que já correu foi maratona ou já passou dos 42 quilômetros? Não, foi a maratona. Corria a maratona de Floripa, de Florianópolis, né? Então, foi uma galera também do projeto. Inclusive, a minha esposa era sedentária na época e é da área da saúde, né? Atua na área da saúde e era sedentária. Fala, pô, você precisa fazer atividade física, você é da saúde e não vai fazer atividade física. Dá o exemplo, né? E aí, hoje, ela também, na mesma época que eu comecei com o projeto, passou um tempo, ela começou a participar, começou a caminhar, a gente começou a incentivar, né? Porque o objetivo do projeto é incentivar as pessoas a saírem do sedentarismo. Então, você começa numa caminhada, quando você menos espera, você já está correndo ali 5, 10 quilômetros. E ninguém começa correndo uma maratona, né? Tem que ser com planejamento, com cuidado. Exato, isso. É bem assim o projeto. E aí, muita gente também, né? Eu acho importante falar essa questão da atividade física, tanto que ela é importante para a nossa saúde mental. Muita gente passou pelo projeto, que fazia uso de medicação controlada e começou a frequentar o nosso projeto. Hoje, ela só faz atividade física, não deixou a medicação do lado. A corrida é o antidepressivo dela, né? É o antidepressivo dela. Então, assim, a gente teve muitos depoimentos, muitas pessoas passaram pelo projeto. Hoje, tem amigos ali que eram obesos, participam de prova, e toda semana pega pó de primeiro, segundo lugar, terceiro lugar. Hoje está melhor do que eu. Fantástico. Vereador, o tempo está passando rápido, eu preciso fazer uma pausa aqui para o nosso intervalo. E eu vou deixar aqui uma pergunta para o vereador pensar um pouquinho aí para o segundo bloco. Perfeito. Você construiu toda uma vida aí, né? Com trabalho social, na área da saúde, depois encaminhou para a parte do esporte, que é o seu grande mote aí, e sempre correndo, né? Trabalhando com a corrida de rua, disputando provas também. Eu vou querer saber, depois do nosso intervalo, quando foi que o senhor decidiu participar também da corrida eleitoral, que é como a gente chama a disputa pelas eleições. É isso aí. Então a gente volta daqui a pouquinho, faz essa pausa rápida e retoma a nossa conversa com o vereador Hélio Júnior. Até já. De volta com o programa Perfil, hoje a nossa conversa é com o Hélio Júnior, vereador que contou um pouco para a gente aqui no primeiro bloco da sua história de vida, e agora vamos falar de política, né? Aliás, o que o senhor fazia também já era um trabalho político, né? Exato. De incentivar as pessoas a praticar esporte, a praticar uma atividade física. Eu deixei a provocação na nossa saída do intervalo, querendo saber quando que o senhor resolveu participar também da corrida eleitoral. Quando que o senhor entendeu que aquele trabalho social podia ser amplificado de alguma forma se o senhor tivesse um cargo público, né? Como é que foi essa decisão? Eu, quando eu iniciei o projeto social, eu tinha, né, muita dificuldade para falar de política. E a gente entendia a política da cidade e as pessoas têm um certo bloqueio quando você quer falar de política. E com o trabalho social que eu sempre realizei no município, o meu amigo falou, meu, você precisa vir candidato, vamos falar que você é candidato e tal. Eu falei, tem certeza disso, né? Não, então vamos embora. Aí eu fazia as visitas, chegando já para 2016, me filiei no partido. Enfim, fui candidato a vereador. Aí comecei, né, conversar com as pessoas, falar, estou vindo candidato e tal, gostaria de pedir a sua ajuda, né? E a gente era um grupo muito pequeno. Só que é por isso que eu falo, a gente, se você tem um trabalho, você tem uma força para você avançar e chegar no seu objetivo. Muita gente não acreditou, né? Então eu nasci aqui na cidade, nunca pensei na política, aí os meus amigos falaram, poxa, o Hélio, né, candidato a vereador? Mas o que ele faz aí? Porque é um trabalho que eu estava realizando na cidade social que muita gente não sabia. Era um pouco restrito àquelas pessoas que participavam. As pessoas que me conheciam não sabiam do meu trabalho, né? Mas quando eu comecei a atuar, começou a criar um corpo, né? Eu não imaginava. A gente trabalhava em... Era eu e mais três pessoas me ajudando, né? E aí, inclusive... O bom é que preparo físico para andar aí pedindo voto tinha bastante, né? Bastante. A gente estava bem preparado, né? Para correr isso no dia a dia. E aí, quando eu fazia as reuniões na casa das pessoas, eu tinha vergonha de falar que eu era candidato a vereador. Por que você tinha? Eu tinha esse bloqueio. Eu tinha... Não sei, era de mim isso, né? Poxa, falar de política, as pessoas era... As pessoas são... As pessoas são reativas, né? As pessoas são desacreditadas da política, né? Eles falavam é candidato a vereador, é alguma coisa da política, é jogo de interesse e tal, né? Então, eu tinha esse bloqueio comigo. Mas como quando você atua e tem um projeto para apresentar para o povo, tem trabalho, então você vai com confiança. Hoje, graças a Deus, eu não tenho problema nenhum de falar que eu sou vereador, que eu venho disputar a minha reeleição novamente. Então, quando... Voltando aí à minha primeira eleição... Foi em 2016, teve 1.334 votos. 1.300... Quando abriu a urna, 1.334... Eu fiquei como primeiro suplente. Quer dizer, não conseguiu se eleger, mas ficou ali na suplência, né? Na suplência. Falei, bom, a gente está no caminho certo, né? Então, por ser a primeira vez não ter esse bloqueio político, né? Falei, acho que se a gente trabalhar com... Mas te surpreendeu a votação? Bateu algum desânimo? Ou foi combustível para você continuar trabalhando? Não, foi o combustível, né? Porque eu comecei a analisar os candidatos que veio na mesma época que eu e já são envolvidos na política há muito tempo, né? Então, para mim, era uma coisa nova e essa votação, para mim, foi super expressiva. E foi onde, justamente, eu tive o conhecimento. Foi quando o prefeito, o prefeito Furlan conheceu o meu trabalho, me chamou para falar como que você conseguiu chegar nessa votação expressiva? O que você fez? Porque ninguém conhecia... Quer dizer, você era desconhecido, inclusive, da classe política, né? Não só das pessoas, antes de começar a disputar a eleição. É, para você ter uma ideia, a minha família de Barueri, meu pai, tinha amizade na adolescência com o Furlan, praticamente a mesma idade, né? Só que o Furlan não conhecia o Hélio Júnior, né? Candidato, né? Depois que eu comecei contar a história para ele, ele falou, pô, o seu pai é meu amigo de infância e tal, né? Que legal. Então, dá seguimento no seu trabalho aí que vai dar certo para você vir candidato na próxima eleição, conta com a gente aqui. E eu comecei a seguir. E assim foi feito, né? Porque quatro anos depois, em 2020, foram 2.678 votos, dessa vez, eleito vereador. Você lembra onde estava quando recebeu a notícia? Como é que foi esse momento? Ah, foi um momento... Foi um momento bem difícil para mim porque foi justamente na pandemia, né? Eu lembro que a gente perdeu muita gente próxima da gente. Foi um... Um período muito duro, né? Muito duro. Inclusive, o meu irmão, que era uma pessoa que estava sempre junto comigo, a gente era muito grudado, ele também, infelizmente, não está aqui mais com a gente, né? Ele também... Ele veio a falecer, foi uma coisa muito rápida e já estava muito próximo das eleições nessa época. E para mim foi muito difícil, para mim, da seguimento, da continuidade. Falei, poxa, acabei de perder meu irmão, né? E como eu atuo nessa parte de saúde, família, né? Amigos, tudo se aproxima... Tudo é eu que seguro essa carga, né? Sim. E aí eu peguei e falei, poxa, como é que eu vou seguir? Graças a Deus, né? Eu tenho a válvula de escape, que é o esporte. Primeiramente, Deus, né? E o esporte, que é onde é o combustível para me enfrentar, né? O dia a dia, porque é matando um leão por dia, né? Você acorda de manhã, você não sabe o que você vai encontrar pela manhã, então, atividade física, para mim, me ajuda muito nessa questão. Sentiu que tinha que continuar na missão, né? Tinha que continuar na missão. E aí, eu estava trabalhando justamente no dia da eleição, né? Eu voto aqui no MIRTS, né? Estudei no MIRTS, aqui na Campo Salles. E quando terminou, às 17 horas, né? Quando foi 5 e meia da tarde, eu lembro até hoje, foi o filho da Silene, o Alexandre Bittencourt, me ligou e falei, eu falei, você está eleito? Mas como assim, meu? Meia hora, né? Eu falei, eleito? Você está de brincadeira. Não, é sério, vem aqui no diretório do prefeito aqui para você ver como é que está, que a gente está acompanhando a votação e tal, legal. E eu fui lá, né? Cheguei e realmente já estava com 2 mil votos, né? E o candidato que veio disputando junto comigo estava com 1.600 votos. Falei, acho que ele não me pega mais aqui não, né? A cadeira já estava garantida para o partido. Já estava garantida e fiquei muito feliz. Aí a galera quis fazer festa porque eu não tinha nada programado, né? De comemoração. Mas eu estou bem feliz com o mandato, né? Graças a Deus. E vamos falar de trabalho, já que o senhor mencionou, né? Trazer aqui alguns projetos, algumas ideias que o vereador trouxe para o plenário. Um deles é a celebração do Dia Mundial da Corrida, né? Trazer isso para o calendário da cidade também. Claro, tem tudo a ver com a sua trajetória. Qual que é a sua ideia? É estimular mais pessoas a participar de corridas de rua? Eu tenho um projeto Pelotão 17 que hoje ele já tem dez anos de projeto, né? Gratuito. Eu sempre estive presente, sempre estou presente nesse projeto. E aí, esse projeto de lei aqui na Casa de Lei, né? Que eu criei, foi aprovado aqui na Câmara hoje, todo dia, a primeira semana de junho. Primeira quarta-feira de junho. Primeira quarta-feira de junho, né? Que é isso mesmo. Dia Mundial da Corrida. É o Dia Mundial da Corrida onde acontece no mundo. Então, nós trouxemos o calendário para o município. Então, essa foi a segunda que eu fiz, né? E, nesse ano mesmo, a gente fez essa prova aqui no município em parceria com, inclusive, nesse projeto, tem uma parte do projeto que fala que a gente precisa fazer uma ação social. Então, eu sempre fiz parceria com a Estrela Guia, da primeira-dama, né? Do Fundo Social de Solidariedade. Do Fundo Social de Solidariedade. Isso. Agora, nesse último ano, a gente fez a prova e a minha meta era atingir 500 pessoas. E como é que é isso? As pessoas, para participar da prova, elas têm que fazer uma doação? Como que é essa contrapartida? Na verdade, a pessoa participava da prova, claro que a gente fez muitas parcerias com muitos amigos que conhecem o projeto, né? Empresários nos ajudou, né? E foi uma prova gratuita, camiseta, medalha, como se fosse uma prova... Oficial mesmo. Oficial mesmo, né? Então, era um sonho que eu queria realizar, né? E, graças a Deus, foi realizado esse sonho. Eu fiz essa prova há pouco tempo, né? Com 500 pessoas, eles tinham que entregar uma doação de um alimento, né? Não perecível. E foi doado para... Legal. E vai sempre ampliando a meta, né? Sempre ampliando. Para ter mais gente praticando esportes. Exato. Falar um pouquinho de saúde, né? Que também é uma área que o vereador atua bastante, se preocupa bastante com essa situação. Eu tenho uma proposta do vereador, que eu vou pedir para o senhor explicar um pouco melhor, mas que vai facilitar a vida do paciente que tem um encaminhamento para um especialista, né? Ele vai a um pronto-socorro, alguma coisa, recebe um encaminhamento, mas ele precisa cumprir algumas etapas hoje. Explica para a gente como é hoje e qual é a ideia do vereador, como melhorar esse processo. A gente vê as pessoas sofrendo muito e até ela chegar no... Ela passa mal, um exemplo. Teve um infarto, aí foi para o pronto-socorro, ali ela é medicada, né? Aí ela vai para o cateterismo. Isso na UB... Aconteceu o problema no pronto-socorro. Do pronto-socorro, o médico encaminha, dá um encaminhamento para passar com o cardiologista. Um exemplo, né? Estou te dando um exemplo aqui. E aí, ele sai com o encaminhamento do PS, qual é a medicação. Ele foi medicado e ele vai para a UBS. Chegando na UBS, ele tem que marcar uma consulta com o clínico. Hoje é desse jeito. Hoje é desse jeito. Ele tem que passar com o clínico geral. Então, a ideia é passou no pronto-socorro, do pronto-socorro já encaminhar ele para o especialista. Assim, a gente ganha tempo e consegue, né? Realmente, cuidar da saúde dessa pessoa, né? No ponto exato. E, além disso, ainda libera a agenda do clínico da UBS para atender outras pessoas, que não é só para fazer o encaminhamento, né? Exatamente isso. Então, graças a Deus, a gente continua lutando. Tenho certeza que o prefeito adquiriu, né? Comprou sua ideia. Comprou essa ideia e eu tenho certeza que vai ajudar a vida de muita gente, a saúde de muitas pessoas no município. Muito bom. vereador, a gente já está encaminhando aqui para o encerramento do nosso programa, mas tem um último projeto aqui que eu queria abordar, que, a princípio, quem lê só o título ali parece que é uma coisa superficial, mas ela salva vidas também, né? Que é a instalação de pipódromos na cidade, né? Explica para a gente o que é um pipódromo e por que esse projeto pode salvar vidas. Esse meu projeto eu achei super importante porque hoje, se você passar aqui pela região aqui da Câmara Municipal, hoje se tornou um pipódromo, né? Fica muita gente empinando o pipa ali. A ideia do pipódromo é essa. E hoje tem esse cerol, né? Que é muito perigoso. Você vê muita gente morrendo, na verdade, motoqueiro que passa pelas rodovias. Nós temos a Castelo Branco que é próxima. Nós precisamos de achar um espaço, né? Para que aconteça esse esporte, né? Do pipódromo que muitas famílias, os pais gostam de pegar os filhos e... É um momento de lazer. De lazer, né? Só que a gente ainda não foi encontrado um espaço para que a gente consiga fazer com segurança para as pessoas, né? Porque hoje é difícil... Claro que tem as autoridades, sabe que é proibido o cerol, né? Mas é difícil a gente conseguir controlar isso. E muita gente morreu, né? Motoqueiro que está exposto, às vezes uma criança, há pouco tempo atrás um amigo falou, olha, eu vim com meu filho ensinar a ele andar de bicicleta, a minha filhinha foi passar com a bicicleta, passou uma linha e quase cortou o pescoço da minha filha. Então, assim, isso é muito perigoso. Então, foi super importante esse projeto do pipódromo. Muita gente não entende, né? Mas, pô, um projeto de pipódromo, o que tem a ver? Tem muito a ver. Salva vidas. Salva vidas, né? Então, a gente continua nessa luta atrás do espaço. Tá certo. Vereador, infelizmente o nosso tempo é curto, eu preciso encaminhar aqui para o encerramento do nosso programa, mas antes vou pedir para o senhor fazer suas considerações finais, deixar o seu recado aí para a população de Barueri. Bom, eu quero agradecer, né, o convite para que a gente fizesse essa... mostrar para o povo um pouco do meu trabalho, para que as pessoas sigam o meu trabalho na rede social, conheçam o nosso projeto de corrida pelo Atom 17, que é um projeto gratuito, onde a gente está ali toda terça e quinta às 19h30, quarta e sexta. Hoje, né, graças a Deus, como vereador, a gente tem um treino funcional de quarta e sexta, às sete e meia da manhã e aos sábados também. E em breve tem novidades para mais projetos de atividade física na região. Obrigado mais uma vez, vereador. E assim, a gente chega ao fim de mais um programa Perfil. Obrigado pela sua companhia. Se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe este conteúdo, se inscreva nos nossos canais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece na Câmara e o que os vereadores de Barueri estão fazendo pela nossa cidade. Você que nos assiste pela TV Câmara, continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!